Eu vou falar sobre o poder da canela, tão conhecido, tão saborosa, né? A canela. A canela, ela é antibactericida, antifugicida, é ótimo para estresse, para esgotamento, fraqueza, só quem tem pressão alta tem que ter critério, não abusar da canela, porque ela é excelente, o chá de canela, para quem tem pressão baixa, isso mesmo, quem tem pressão baixa, pega um punhado de canela, faz o chá e toma uma xícara quatro a cinco vezes por dia, é excelente para ajudar a levantar a pressão arterial. E a canela também, além de ser excelente para esgotamento, cansaço físico e mental, além de ser delicioso, né? Ela também ajuda a cortar gripe. Nós estamos numa fase aí, o pessoal com muito gripe, o vírus está aí solto, então vou ensinar um chazinho com canela para ajudar a eliminar o vírus da gripe, tá? Ó, vou pegar aqui, ó, ó, uns pedacinhos de canela, colocar aqui, ó, dois pedacinhos, vou pegar aqui, ó, um punhadinho de alecrim, porque o alecrim também é um antiviral, um punhadinho de alecrim, um punhadinho de alcaçuz, que é ótimo também, para aumentar o sistema imunológico, tá? Um punhado de equinácea purpúria, que é um antibiótico natural, aumenta o sistema imunológico também, um punhadinho e uma colher de erva doce, a erva doce é antiviral, tá? Ajuda a cortar gripe, não é só para gases, não, uma colher de sopa. Vou vir aqui com um litro de água fervente, vou colocar aqui, ó, um litro de água fervente, vou deixar aqui, vou tampar e vou deixar aqui, ó, durante quinze minutinhos, depois você pode adoçar com mel e tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Sabia também que tem óleo de canela? Isso mesmo, óleo essencial de canela, que é ótimo também, pode tomar as gotinhas para uso oral, também pode usar como uso tópico, ela ajuda muito a combater bactérias e fungos, principalmente fungos das unhas, tá? Para passar uso tópico também, óleo de canela é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e até a nossa próxima dica.